olá pessoal bem vindo de volta receita de mãe e hoje eu trouxe uma sobremesa que é uma delícia e vale a pena vocês está conferindo é torta de limão gente fica muito bom mas antes você não foi inscrito se inscreve no canal deixe seu joinha divulgue com os amigos e também não esqueça de estar clicando no sininho para vocês receber todas as notificações que sempre estão postando novidade para vocês tá bom então vamos começar a nossa receitinha vamos começar triturando nossas bolachas essa aqui é bolacha de maisena tá aqui eu tenho 200 gramas vamos tampar né para triturar nossas bolachas tá vendo pessoal tá bem trituradinha vamos dar continuidade a nossa receitinha né vamos lá então aqui nessa travessa né nós vamos colocar e vamos acrescentar três colheres de sopa de manteiga e agora vamos misturar né a nossa farofa com a manteiga e aqui está né formou essa farofa aqui né a bolacha com a manteiga tá vendo tá no ponto certinho tá vendo pessoal agora nós vamos transferir para a forma tá bom e aqui eu tenho essa forma aqui né com fundo removível tá bom e agora nós vamos colocar e a forma tá untada com margarina tá gente e a forma tá untada e agora com manteiga com manteiga então nós vamos trabalhar né gente nós vamos pegar vamos espalhar bem né assim nas laterais também e agora nós vamos levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por 5 minutos 5 minutinhos tá bom vamos lá já se passou 5 minutinhos que só vão tirar né e agora vamos reservar agora nós vamos colocar numa panela um envelope de gelatina incolor 4 colheres de sopa de água vamos mexer e agora no fogo bem baixinho a gente vai deixar até dissolver e sem deixar ferver tá bom pessoal ela já está dissolvida ó completamente tá vendo agora vamos desligar o fogo e reservar e agora no liquidificador nós vamos bater uma lata de leite condensado uma caixinha de creme de leite e uma xírica de chá de suco de limão vamos tampar e bater por 2 minutinhos ah pessoal e eu ia esquecendo da gelatina vamos também colocar nossa gelatina incolor dissolvida né acha ia fazer a receita sem a gelatina acontece né acontece né gente agora vamos bater por 2 minutinhos deixei bater né por 2 minutinhos tá vendo pessoal tá bem batidinho ó agora nós vamos transferir para a forma bem facinho né pessoal essa torta né uma espalhadinha não tem segredo e agora nós vamos levar na geladeira aproximadamente umas 3 horas ou até ela ficar bem firme tá vamos lá e aqui está pronta a nossa torta de limão eu deixei na geladeira por 3 horas agora vamos desenformar então eu vou pegar o prato aqui vamos colocar né e é só puxar aqui pessoal que ela sai né devagar né com cuidado vou pôr aqui um pouquinho para trás aqui né pessoal e agora vamos polvilhar com raspa de limão e a raça do limão é a gosto e aqui está pronta a nossa torta de limão agora vamos cortar para experimentar essa delícia né vamos lá e olha só pessoal essa torta de limão como que ficou então vamos experimentar né vamos lá e agora chegou a hora a hora boa de saborear se deliciar com essa torta de limão né vamos lá pegar um pedaço que delícia gente tá bem geladinho esse gostinho de limão é tudo de bom né mais um pedaço e essa sobremesa é de dar água na boca né muito gostosa ficou uma delícia e vale a pena vocês está fazendo na casa de vocês e essa nossa receitinha é de hoje beijos fique com deus e até a próxima tchau 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 Obrigada.